Rafael do Santo Cirilo, de 20 anos, foi preso em flagrante. Ele já vinha sendo monitorado pela polícia. Na noite anterior, os moradores do bairro Primavera ouviram um tiroteio próximo à residência do acusado. Foi lá onde os policiais da Força Tática do 1º Batalhão prenderam Rafael e desarticularam o ponto de venda de drogas. Com ele, vários produtos foram apreendidos. Recebemos um informe do reservado e de populares que tinha um elemento vendendo droga na Petrônio Portela, próximo à ponte da Primavera. Chegamos lá, avistamos esse elemento de nome Alisson Rafael dos Santos Cirilo, 20 anos. E com ele foi encontrado um revólver calibre .38 com seis cartuchos, 25 pedras de craque. Foi encontrado seis relógios, entre dois desses seis relógios, um avaliado em R$ 25 mil e o outro em R$ 19 mil. Rafael dos Santos é conhecido da polícia e já havia sido preso por outros crimes. Tem até um assalto em joalheria e receptação e tentativa de homicídio na Betel, ali no bairro São Joaquim. Tchau.